Eu acho que tem que ter sabedoria para administrar esse momento onde você mesmo falou, a gente acabou sofrendo duas derrotas seguidas que não tinham acontecido no campeonato e consequentemente perdemos a liderança, mas também não está tudo perdido, estamos no G4, sabemos as nossas condições, temos que acertar os erros que foram cometidos principalmente nessas duas partidas e para a gente ir para o Macaé tentar a primeira vitória fora de casa. Nené, na entrevista de ontem o Meia Moraes defendeu o técnico Rodrigo Fonseca, não era o momento para mexer. A diretoria do Botafogo segurou o Rodrigo, mesmo após os maus resultados, a queda aí na classificação. Qual a importância dessa situação para o grupo também? Olha, essa situação só fortalece mais, né? Acho que o presidente se mostrou muito solidário para o Rodrigo e a diretoria total apoia. Talvez um ou outro não, né? Mas a maioria da diretoria tem apoiado e nós jogadores estamos no mesmo pensamento. Nós jogamos praticamente o campeonato todo e ficamos praticamente o campeonato todo dentro do G4, né? E quando teve as vitórias, ninguém questionou o trabalho do Rodrigo. Infelizmente, acabou oscilando nesses últimos dois jogos. Aí vem-se fazer a pressão achando que está tudo errado. Eu acho que não, acho que a gente tem que ter tranquilidade. Ele é ciente, né? De que um todo tem que acertar os erros ali para a gente voltar a ganhar e dar continuidade no primeiro objetivo, que a classificação. Eneca, bom dia. Acompanhando as entrevistas coletivas desde a semana passada, depois da derrota do Joinville, a maioria dos jogadores veio com o discurso de que o grupo está unido, né? Questionado sobre erros e tudo mais, e a grande justificativa, assim, pelo menos que eu percebi, é que o grupo está unido e que vai conseguir essa classificação. Mas você não acha que somente dizer que o grupo está unido é pouco para reverter essa situação? Ou seja, antes, quando o time estava bem, o grupo já estava unido, ou não? Então, se o grupo estava unido e chegou bem e teve essa queda, não é porque o grupo desuniu. O que mais afetou o time para ter essa queda de rendimento? Olha, pode ser considerado vários fatores nessa questão, né? Acho que falar de que o grupo está unido, isso é bobagem, porque, como eu falei, nós jogamos o campeonato todo praticamente no G4. E, como eu frisei antes, infelizmente nós oscilamos. Tivemos questões de desfalques por cartões e o Rodrigo foi obrigado a mexer. E isso, talvez, deva ter acarretado, de repente, numa oscilação de jogador para jogador, né? Porque cada um tem sua característica. Então, às vezes, um jogador assimila mais rápido, o outro demora mais para assimilar. E isso daí pode ter sido o que acarretou nessa oscilação dentro do campeonato. Mas todos nós do grupo estamos cientes das nossas condições, estamos cientes das dificuldades que vamos encontrar em Macaé, mas também estamos cientes das nossas condições, que nós possamos ir lá e fazer um bom resultado e voltar com a vitória. Até sobre essas mudanças, a gente não tem acompanhado os treinos, né? O pessoal que vem diariamente que também não consegue acompanhar, porque o Rodrigo opta por fechar os treinos. Essas mudanças, seja desfalque, seja por opção técnica do Rodrigo Fonseca, né? A gente teve casos aí dele tirar os dois volantes titulares, tirar o Kai Juan, que não estava suspenso nem machucado, foi por opção técnica. Isso você, olhando ali de trás, você nota que existe essa dificuldade de recomposição? O Rodrigo Fonseca tem as opções dele, enfim, as convicções dele, né? Essas mudanças, você acredita que também pode ter atrapalhado? Não, eu acho que não. Acho que, como eu falei, às vezes tem jogadores que assimilam mais rápido o sistema de jogo do treinador. E tem outros que demoram mais para entender, né? Então, às vezes pode ser que de repente num jogo ou outro, um jogador ou outro às vezes teve dificuldade, né? E outra, ele é o treinador, ele tem as convicções dele, isso aí jamais nós dentro do grupo vamos questionar isso daí. E às vezes se ele optar por A ou por B, nós temos que respeitar e procurar fazer o melhor em prol do Botafogo. Renéca, bom dia. Há duas rodadas, antes do jogo contra o Joinville, em Santa Catarina, o time tinha ainda uma vantagem sobre o vice, tinha uma vantagem sobre o quarto, o quinto colocado, né? Venceu fora de casa naquele momento era interessante para se conseguir a gordurinha, era o que todo mundo falava, que hoje, infelizmente, não tem. O time está aí nessa quarta posição. Quando você fala de buscar a primeira vitória fora de casa, nesse momento existe um entendimento no grupo de que é uma obrigação vencer o Macaé pela circunstância do Botafogo hoje e esse momento de encaminhar mesmo a classificação? Não, sem dúvida. Nós tivemos a última oportunidade de vencer fora, né? Contra o Joinville, e não aconteceu. Então, vem o desafio diante do Macaé. E, como eu frisei, nós jogadores, o grupo todo está ciente que o resultado positivo em Macaé vai nos encaminhar para uma classificação, até porque nós temos dois jogos dentro de casa, confrontos diretos, né? E dificilmente nós vamos oscilar que nem nós oscilamos diante do São Bento. Então, a gente, do grupo, tem o entendimento de que uma vitória em Macaé é muito importante. Sabemos as dificuldades, sabemos o que vamos encontrar em Macaé. A equipe se encontra na parte baixa da tabela, vai querer vencer a gente de qualquer jeito, mas nós também vamos para lá respeitando o Macaé, mas com convicção de que podemos votar lá com a vitória. Renata, infelizmente a cultura do futebol, ela segue uma linha e é muito difícil de se mudar essa cultura, que é a do resultado. É senso geral entre vocês, atletas, que o cargo do treinador está por um fio, está por esse jogo contra o Macaé e, por exemplo, um tropeço, nova derrota. Provavelmente, a diretoria não falou isso, evidentemente, isso é analogia, não é? Mas é analogia fundamentada na cultura do futebol. Vocês vão jogar por vocês, pelas suas carreiras, mas você entende que o grupo também vai jogar pelo Rodrigo? Ele merece isso? Olha, nós vamos jogar pelo Botafogo, pelas nossas carreiras, como você frisou, e, lógico, pela comissão técnica inteira. Não só o Rodrigo, mas como todos da comissão, nós vamos estar ajudando de alguma forma. Então, a gente entende que nós precisamos do resultado positivo, não só pelo Rodrigo, mas pelo grupo todo. Porque se você tem um tropeço diante do Macaé, você acaba ficando numa situação muito complicada dentro do campeonato, uma situação muito delicada. Então, nós vamos para o Macaé para jogar por todos, pelo Rodrigo, pela comissão técnica, por todos os jogadores e pelo Botafogo e pela torcida que tanto almeja essa classificação e, lógico, o acesso. Então, nós sabemos que precisamos fazer isso, não só pelo Rodrigo, mas como por todos nós. Nené, o que você espera encontrar também desse time do Macaé, que luta contra o rebaixamento, como no ano passado, você enfrentou já esse adversário também este ano, ano passado, da torcida. Que situação também que pode envolver o Botafogo? Olha, o jogo em si já fala, né? Acho que a importância do jogo, não só para nós, como para o Macaé, mas lógico que nós temos os nossos objetivos, o Macaé também tem uns deles. Sabemos as dificuldades, sabemos que é difícil jogar lá, mas como eu frisei antes, nós vamos respeitando o Macaé, mas sabendo que nós temos condições de voltar lá com a vitória. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho